Você está passando por esse problema aqui com o seu Excel? Há um problema na área de transferência, mas você ainda pode colar o seu conteúdo dentro desta pasta de trabalho. E aí você tenta colar e não consegue. Ou então aparece este erro aqui para você. Não é possível abrir a área de transferência. Se você está passando muita raiva com esses erros aí no Excel, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar algumas soluções que você pode fazer, tentar fazer dentro do seu computador para solucionar esse problema. Então seja muito bem-vindo ao canal Guia Lifetech, eu sou o Rafael e sem mais delongas vamos aqui para soluções. Muito bem, no primeiro passo vamos fazer o seguinte, você vai apertar aqui o menu iniciar do Windows, abrir no caso né, e vai pesquisar aí Regedit. Ao localizar, você vai ver aqui a opção editor do registro e vai clicar sobre ela. Ele vai abrir aí então o editor de registro do Windows. Aqui se aparecer essa mensagem, você pode clicar em sim. Aqui no editor de registro, você fará o seguinte, eu vou deixar um comando aí para você copiar no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Você vai copiar ele, vai vir aqui no editor de registro, vai apagar esta parte aqui e vai colar o comando e depois apertar ENTER. Quando você apertar ENTER, ele vai te direcionar aqui para a pasta que precisamos editar, você vai ver a pasta do Excel. Você vai mexer apenas nessa pasta. Você vai clicar com o botão direito do mouse em cima dela e vai renomear ela aqui. Você vai deixar ela como .old. Estamos fazendo isso para você ter um backup dessa pasta. Ok? Se algo der errado com o seu Excel, depois você volta nessa tela aqui e deixa o nome que estava antes. Ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o Excel. Aqui com o Excel aberto então, vamos apenas fechar ele. E aqui na tela do Regedit, vamos apertar F5 e você vai ver que ele criou novamente essa pastinha aqui do Excel. Certo, agora com essa pasta criada, você vai abrir o seu Excel novamente e vai testar aqui se você consegue fazer as funções de copiar e colar dentro do seu Excel. Se você ainda não conseguir, há ainda mais uma solução que você pode tentar aí dentro do seu computador antes de chamar o suporte da Microsoft, ok? A segunda solução consiste no seguinte, se o seu Excel estiver aqui com atalhos na área de trabalho e também na barra de tarefas, pode ser que esses atalhos estejam corrompidos. Eu não achei uma ligação diretamente que consiga provar isso, mas no meu caso aqui resolveu quando eu reativei o atalho. Então você vai fazer este processo aqui. Se o atalho estiver aqui na sua área de trabalho, você vai excluir o atalho do Excel aqui e se estiver aqui na barra de tarefas, você vai clicar com o botão direito do mouse e vai usar esta opção aqui, desafixar da barra de tarefas. Agora você vai ver na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado e copiar este caminho aqui. Vamos clicar aqui, copiar e agora você vai abrir o Explorer aí do seu Windows, vai clicar aqui na barra e vai colar este caminho e aí vai dar um Enter. Você verá aqui as pastas de controle da Microsoft Office e você vai procurar aqui a versão correspondente ao seu Office. Aqui no meu caso é o 2013, então ele vai mostrar para mim como Office 2015. Se para você tiver o 16, 19, 2022 e em diante, ele vai te mostrar outra pasta, mais possivelmente vai ser Office e versão X, 16, 17, 18 e em diante. Vamos clicar aqui, entrando nessa pasta você vai clicar em qualquer arquivo aqui e vai apertar a tecla E no seu teclado para ele localizar os arquivos que iniciam com esta tecla. Você vai ver aqui então o Excel.exe, a partir dele você vai gerar os atalhos aí no seu computador. Você vai clicar com o botão direito do mouse, vai usar aqui a opção enviar para e vai utilizar aqui a área de trabalho. Ele vai gerar aqui, você vai clicar novamente e vai usar aqui a opção fixar na barra de tarefas e aí ele já vai ter fixado aqui. Após isso, eu sugiro que você abra o seu Excel e tente fazer aí os acertos na sua área de transferência, como copiar e colar os textos e informações que você precisava. Aqui no meu caso, como eu disse antes, funcionou para mim. Novamente, eu não sei qual é a ligação deste tipo de acerto, mas funcionou. Eu espero que para você também funcione aí. Se ainda não funcionar, eu recomendo que você tente ligar no suporte da Microsoft para solucionar esse problema aí. Pois podem ser outros defeitos dentro do seu computador em específico ou arquivos de instalação corrompidos também. De restante, eu fico por aqui, eu espero ter ajudado. Se sim, deixe seu gostei no vídeo e se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhuma novidade que eu estou trazendo todos os dias. Se você ficou com dúvidas ou tem sugestões, deixa aí abaixo nos comentários, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo!